Hoje eu vou fazer um react de toda a linha do açougue vegano, tem muita coisa aqui. Vou experimentar todos esses produtos, tem coxinha de jaca, tem estrogonofe, tem feijoada, tem espetinho, tem hambúrguer e vou dizer a real se são bons ou não. Será que vale a pena você comprar esses produtos do açougue vegano? Então fica até o final que eu vou mandar a real aqui nessa parte. Aliás, se você quer ganhar uma semana de comida do açougue vegano grátis, corre lá no Instagram, no último post lá do Instagram do Vegetário Rango que eu tô fazendo um sorteio dessas delúcias. E você pode ganhar, inclusive, você ganhando, dois amigos seus também vão ganhar uma semana de comida vegana grátis do açougue vegano. Corre lá, caralho, não fica com o cu dando bote aí. Fala, família Vegetário Rango. Tô trazendo aqui mais um react de produtos veganos aqui pra você saber se vale a pena você comprar ou não. Tem muita coisa vegana chegando no mercado aí, mas tem muita coisa ruim, né, velho? Tem muita coisa que não vale quanto pesa. Então tô trazendo aqui toda a linha do açougue vegano pra ver se realmente vale a pena você comprar. Como tem muitos produtos, o formato vai ser um pouco diferente hoje, porque eu tenho que experimentar tudo isso aqui pra você saber se vale a pena ou não. Então eu vou ficar esniuçando muito ingredientes, tabela nutricional, porque no final você tem que saber se isso aqui é gostoso e vale a pena comprar. Ah, mas Flávio, eu não gosto de produtos que pareçam carne. Isso é um desserviço pro veganismo. Ah, caralhosa. Pra você que acha esse tipo de coisa, eu vou deixar aqui em cima no caso pra você um vídeo pra tapar a sua boca de sacola. Ou boca de bueira, tanto faz. Açougue vegano é legal porque ele tem um histórico aí que ele já participou do Rock in Rio, inclusive no Rock in Rio foi a primeira atração vegana lá do Rock in Rio. Foi um dos primeiros aí açougues veganos do Brasil. Eu já provei algumas coisas dele, porém tem alguns produtos novos aqui que eu quero dizer pra você na real se vale a pena ou não comer eles. Já gostei da apresentação das embalagens, elas são todas pretas. Tem esse acabamento aqui fosco, né? Laminação fosca. Tem também esse hot stamping, que é esse douradinho aqui. Então quer dizer, esses produtos aqui realmente eles são de uma linha mais premium. Bom, já que eu tô com isso aqui na mão, vamos começar com o hambúrguer e eu vou finalizar com as coxinhas porque eu sei que você quer saber sobre a coxinha, então vamos deixar pro final, né? Então essa aqui é a embalagem do hambúrguer, pra você ver, ó, vegan food. E fica na tela aí pra você ver as informações nutricionais, ingredientes e tudo mais, porque eu não vou pôr de um em um aqui, ficar falando, comentando, senão eu vou gastar 5 horas de vídeo aqui. Agora vamos pro hambúrguer de shiitake, que quem pensa que só tem algo de carne de soja, vai ter de shiitake também, cara. Muito legal, modo de preparo, ó, shiitake, ó, curta também o açougue vegano lá no Instagram e tudo mais. Outro produto bacana é esse espetinho aqui, olha que legal, tem cara de ser de soja, com os legumes, com uma salsichinha, tá com uma cara boa, olha o tamanho dessa embalagem. E eu achei legal dessa embalagem aqui, ó, esse aqui, ó, tem várias línguas no bichinho, né? Essa primeira língua aqui, eu não sei, deve ser japonês, gracias, gratis, em espanhol, italiano, merci, em francês, obrigado português e thank you, em inglês, tá? Olha que bacana, espetinho misto, tá? Espetinho misto, a embalagem tá muito foda, né, ó, vegan food. Inclusive, pra quem tem dificuldade de achar carne de jaca já desfiada, ou tem preguiça de fazer aí na sua house, ó, eles já vendem a carne de jaca desfiada, e cara, vem com quase meio quilo, velho, eu acho que vale a pena, hein? Ó, pra você que é vagabundo, não quer fazer na sua casa, essa aqui já vem pronta, velho, ó, só tem carne de jaca mesmo, cara, não tem mais nada aqui. Isso aqui deve ser um tesão, velho, estrogonofe de chiclaca e grão de bico, negada, acha que só estrogonofe de frango, velho, ó, e tem 29 gramas de proteína por porção. Você vê, né, que vegano vai faltar proteína, caralho, então, ó, aqui tem a tabela nutricional, que eu vou deixar no final aí pra você ver. É, isso aqui eu tô muito curioso pra provar, e deve ser uma delúcia, que é a feijoada vegana. Eu tô muito curioso pra provar cada um deles, eu vou ficar almoçando isso aqui a semana inteira, né? Esse aqui é um outro prato também que eu tô muito curioso pra experimentar, né, que é a cafta, e você vai vendo, tá, enquanto eu vou falando aqui e tal, não sei o que lá, você vai vendo aí, o modo, é, é, engasguei, né? Ingredientes, tabela nutricional e o caralho aquasto. Aí também tem esse picadinho vegano, que isso aqui deve ser uma carninha de soja, né? Mas, cara, isso aqui na correria, velho, está lá, pá, precisa fazer um molhinho bolonhesa, e não tem nada pra fazer, vamos ver se tem soja mesmo isso aqui, né? Eu, que é um puta de um galho, ó, é uma carninha de soja, cara, molhinho de tomate, ó, batata, cenoura, vem quase meio quilo e 36 gramas de fucking proteínas veganas. Vegano precisa de proteína, porra! E essa aqui é almôndega de Itá, que, olha só, 12 gramas de proteína, vem 5 unidades. Ah, tá, na porção de 5 unidades, não sei quantas vem aqui, ah, vem 10 unidades, 300 gramas, ó, almôndega de shiitake, é shiitake mesmo, né, que a gente já viu ali e tal, tem um pouco de soja, pra dar uma ligue, cara, deve ser um tesão também. Agora, vamos pras coxinhas, a última vez vai ficar a coxinha de jaca. Cara, essa coxinha, olha que coisa mais linda, velho, é uma coxinha de espinafre, massa de espinafre, vem 3 unidades, 360 gramas, cara, pesadinho cada coxinha, hein, cara? Olha, 120 gramas cada coxinha, é um pezinho, hein, dá uma sustância, tá? Olha aqui, tananã, essa aqui também, pode ser na fritadeira, airfryer, forno. Eu vou fritar essa porra aqui, velho, ia fazer na airfryer, mas já que vai comer um bagulho desse, tem que comer gourds mesmo, né, que é o mais gostoso. Curiosíssimo, agora vamos pra coxinha de jaca, que é aqui o carro-chefe do mundo vegano, né? É a receita mais famosa do Vegetarie Rango, hein? Só que, vai fazer uma coxinha pra você, velho, dá um puta de um trampo, então, às vezes é mais fácil você comprar mesmo, né, velho? Corra, tá prontinho, já congeladinho, quando você quiser, você vai lá, ó, vegan food na veia, velho, ó. Taca na veia já a porra da coxinha, cara. Gostei, as embalagens já me conquistaram, vamos ver se é bom agora. E essa aqui é toda a linha que eu fiz do açougue vegano, cara, é um trabalho do caralho de fazer isso aqui. Você pensa o quê? Um fornei na airfryer, a outra eu quis fritar, a outra eu fiz na frigideira, a outra eu fiz na panela, a outra eu fiz uma montagem do prato, então vamos comer tudo que eu acho que você quer saber se isso aqui tá bom ou não, né? Então vamos começar aqui com o mais simplinho de todos, porque na minha opinião, né, é uma carninha de soja com legumes, que não é porque é simples que é ruim, né, pode ser simples, pode ser muito gostoso. Chega ele falar, vamos comer, né. Nossa, ó. Caralho. Me surpreendeu, viu? Nossa, muito saborosa. Eu vou te ser sincero que eu já ia falar mal, do que eu vi, falei, nossa, picadinho, velho, quem que vai comer uma porra de um picadinho, né, meu? Fica uma coisa simples, não tá gostosa, mas eu não posso ficar comendo tudo que tem, prato pra caralho pra sementar aqui, senão eu vou comer o negócio inteiro, não vai ter estômago. É o estrogonofe de shiitake com leão de bico, né, um estrogonofezinho gostoso. Só. Vamos lá, vamos lá. Porra, muito bom. O cogumelo tem uma textura boa, dá pra você ver que tipo, foi um cogumelo fresco, assim que fizeram. Não aquele cogumelo desidratado, que depois coloca na água e incha. Tá adeberado, tá gostoso, tá suave, molhinho branco tá bom também, vale a pena. Feijoada. Feijoada, cara, é um prato que eu ia falar que não tem como dar errado, mas tem sim, se você fizer merda, vai dar errado. Ela tem, ó, tem linguiçinha, tá com cheirinho gostoso, tá com cheirinho meio defumado. Hum, hum, isso é boa. Hum, tem cogumelo também, hein. Relaxa, né. Hum, hum, boa, hein. Você sente assim que tá temperadinha. Gostei. Só posso ficar comendo tudo, senão eu não vou ter estômago pra tudo. Caralho, eu pensei que ia falar mal de alguma coisa aqui, eu estou me autodecepcionando. Porque o meu papel é falar um pouco mal também, não mal, mas pra fazer que as pessoas melhorem. Pessoas não, empresas, né. Carne de jaca. Carne de jaca é uma receita aqui que, é, mudança a parte, eu já fiz muito, então eu posso opinar, né. Inclusive a receita da coxinha de jaca é a receita mais famosa aqui do programa. Vou deixar a coxinha de jaca por último pra experimentar, tá. Então fica até o final aí pra você ver. Vou comer essa pra ver, olha aqui, ó. Hum, só tempeiei com sal e azeite, né, porque ela vem neutra. Ela vem neutra pra você pôr tempero, né. Não quis pôr pra ver realmente o go... Cara, hum, olha só. Olha, tá vendo? Esse aqui é um prato que eu já sabia que ia falar mal, né. Mas, não, 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 mas, olha, me surpreendeu. Souberam fazer. Caralho, não vou fazer falar mal nada. Hambúrguer de grão de bico. Esse aqui eu confesso que eu acho que eu que fiz cagada, porque eu deixei as coisas descongelando aqui em cima da mesa. E aí, quando eu fui fazer ele, ele deu uma desmontada. Vamos ver o sabor dele pra ver se... É... O que eu acho dele. Hum! Hum! Bom, é... Ele é bom. O sabor dele é gostoso. Nossa, no fundo parece que eu sentia até um gengibre, assim. Porém, o que eu achei disso aqui é que a liga dele tá um pouco mole. O que eu achei que fosse, tipo assim, que eu tivesse desmanchado... É, mas eu fiz a cagada. Mas, em si também, ele está um pouco mole a liga dele. Então, fica aí um toque do pessoal do que eu sou vegano. Eu acho que eu vou dar uma liga nele, assim, pá. Ele vai ficar melhor. O sabor já bom. Tá temperado. Porém, eu acho que se você tiver mais cuidado na hora de descongelar e fazer a minha vida dele que eu fiz, capaz de ficar bom. Mas é bom, é bom. Eu comeria mais vezes. Hambúrguer de... É, lentilha? Não, é... Shiitake. Eu acho que ele vai ser bem gostoso. Vamos experimentar, então, para ver se é bom. Hum! Nossa, ó. Bom, hein? Sabe aqueles hambúrgueres de cogumelo? Que você não sente o gosto de cogumelo? Esse aqui você sente. Gostei. Gostei. Comeria de novo, sim. Vamos provar essas bolinhas aqui, então. Super bonitinhas, que é almôndega, né? Eu fritei, né? Fritei na imersão mesmo, porque... É uma delícia, né? Vocês vão provar aqui falando de lado com essa porra. Hum! Bom, hein? Olha só no meio aqui como que ela tá, né? Parece carne mesmo, né, velho? Impressionante. Essa almôndega aqui foi uma das que eu mais gostei. Caralho, eu acho que eu já comi demais, hein? Puta que pariu. Vamos experimentar a cafta, então. A única coisa que eu me decepcionei aqui da cafta é que ela não vem com esse palitinho aqui que vem o espetinho, tá? Eu esperava que viria. Porque a gente vê na embalagem aqui a cafta com o palitinho. Eu falei, nossa, que legal, vai vir o palitinho. E não veio o palitinho. Mas, enfim, também compra palitinho pra ir na sua casa, né? Vamos provar aqui, então? Vou pegar um pedacinho aqui, tá? Hum! Boa! É a mesma base do hambúrguer e da almôndega. Uma delícia, ó. Né? Boa! Levar no churrasco. Porra, legal pra caralho. A única coisa que eu soube que eu tô pegando por um palitinho aqui que sentir falta, né? Mas, fora isso, a experiência tá bacana. Esse aqui é um espetinho, né? É de soja. Basicamente, é soja PTS, linguiça e... Como chama essa porra aqui? Cebola, né? Não tem erro, né? Ou, quer dizer, tem, né? Porque se a soja estiver ruim, já fodeu tudo, já. Pera, vamos ver. Caralho! Nossa! Defumaram pra caralho! Nossa! Meu! Sabe como que eu fiz isso aqui? Eu fiz na frigideira, coloquei um azeitezinho e fui dando uma douradinha, entendeu? Pra parecer que foi feito na churrasqueira, mas, cara, tá com gosto muito do defumado, velho. Júlio, esse aqui era uma coisa que eu ia falar mal. Júlio, eu tava na minha cabeça. Falei, nossa, vai ficar ruim esse espetinho aí, cara. Porque soja PTS, né, velho? Você não souber fazer, fica ruim, velho. Vamos ver a linguiça. Hum! Ó! Gliçosa! Bebelinha! Não, não vou comer lá, não vou comer pra comer... Não vou comer pra caralho pra comer. E por último, os nossos dois carro-chefes, que é a coxinha de jaca e a coxinha de espinafre. Como eu falei que a coxinha de jaca ia ser por último, vai ser por último. Então, vamos provar a coxinha de espinafre. Eu confesso, cara, que eu acho que eu fiz cagada. Eu coloquei um fogo muito alto e a coxinha ficou meio que... Meio que craquelada, assim, né? Vamos parar de falar aqui. Eu já falei pra cara essa porra. Nossa! Hum! Nossa, que massa verde, velho! Caralho! Nossa, a massa é muito boa. Batata. Olha só o recheio, que foda, cara! A coxinha inteira é verde. Cara, uma delícia! E vamos pro gran finale, que é a coxinha de jaca, que dispensa comentários, né? Todo mundo conhece coxinha de jaca. E eu, como sou um sommelier de coxinha de jaca, já fiz muita coxinha de jaca, já dei muito curso de coxinha de jaca pelo Brasil e até na Europa, né? O ano passado eu dei em Portugal. Vamos ver, então, se é boa mesmo essa coxinha de jaca. Confio nos tambores, né? Massa boa. Batata. Cara, coxinha tem que ser massa de batata, não adianta. Massa de trigo é puta que pariu. Olha só o recheio, cara! Parece muito carne de frango. Não, dá uma olhada. Recheio tá muito bem temperadinho. A massa está muito bem temperadinha também. Uma delícia! Recheio pro final? O que? Também achei que era uma coisa que eu ia ter que falar a verdade. Mas eu tô falando a verdade. Tá bom mesmo, tá? Pelo que eu saiba, eles vão distribuir isso aí pro Brasil inteiro. Você vai achar em pão de açúcar, caralho a quatro. Então, se você gostou, é muito importante você deixar o seu comentário aqui embaixo. Até pra eles verem que, entendeu? Que na sua cidade aí, pode ser que tenha. Coloca lá no Instagram também. Pra fazer parte do sorteio e ganhar uma semana. Você e dois amigos de comida do açougue vegano grátis. Coisa que eu esqueci de falar. O açougue vegano, ele tem lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem lá o site. Aí você dá uma olhadinha. Conhece melhor os produtos deles também. Porque eu, particularmente, gostei. E olha que eu sou chato, hein? Se eu fosse pra falar mal, pra meter o rei aqui, eu ia falar não. Entendeu? E vamos incentivar o produto vegano. Porque quanto mais produtos veganos se vierem na gôndola do mercado, menos vai ter produtos de origem animal. Você põe um produto vegano, você tem que tirar outro de origem animal. Essa é a matemática. E se você quer um açougue vegano aí perto da sua casa, comenta aqui embaixo também. Quem sabe eles abrem um aí. Se gostou, comenta aqui embaixo. Inscreve no canal, dá aquele joinha, clica na ponta sineta. E um beijo no cuco. Vou.